Comerciante e empresário de Goiás e do Brasil, agora você pode contar com a agência ProJornal. A agência ProJornal trabalha com a mídia da seguinte forma, uma TV web com uma programação variada onde sua empresa está sendo mostrada por um público de mais de 30 mil pessoas diárias. Esta mesma programação está sendo assistida simultaneamente em vários pontos, hospitais, clínicas particulares, laboratórios e rede de supermercados. O Liberal é um jornal goiano que circula em Morrinhos e mais 15 municípios, dentre eles Brasília, Distrito Federal, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Com uma linha editorial séria e bem elaborada, aborda temas como Política, Educação, Cultura, Esportes e Entretenimento. Amigo, empresário e comerciante, divulguem seus produtos e serviços. Façam propaganda. Procure a agência ProJornal. Nos ligue através de um dos números que você vê em seu vídeo. Lembre-se, propaganda não é gasto, é investimento.